Fala galera, meu nome é Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo jogando, comprando o novo pacote das lendas congeladas. Sim galera, um pacote que foi lançado essa temporada, que vem a Cavaleira Rubra congelada, o Corvo congelado e o Guarda do Amor congelado. Vem três skins congeladas galera, e é muito top essas skins, beleza? Mas então é isso, espero que vocês gostem, deixem o like, se inscrevam no canal. E é isso, bora pro vídeo! Vamos lá galera, tô aqui com o anjo do Guarda do Amor, na verdade, com a mochilinha da Cavaleira Rubra galera, o escudo congelado com o anjo. Muito top essa combinação. Também tem o Corvo congelado, a mochila do Corvo congelada, a asa do anjo e a asa do anjo congelada, tá galera? Ah, e a skin da Cavaleira Rubra, que é bem da hora. Eu resolvi vir de anjo congelado com o escudo rubro, eu achei da hora essa combinação. Eu ia vir com a asinha do anjo, mas eu vim com o escudo pra mostrar pra vocês uma coisa diferente, tá ligado? Tô aqui com a picaretinha da Sincela galera, é muito da hora, combina muito com essas skins, né? Parece que é dessas skins essa picareta galera, de tão da hora que é. Combina muito cara, por isso que eu comprei ela, uma picareta barata, com barulho agradável. Já tem cara aqui no meu prédio, né gente, pra variar, ele tá por aqui. Ele tá um andar acima do meu, provavelmente ele tá descendo agora, né? É, ele tá descendo galera. Opa, acho que ele tá aqui embaixo. Ele tá no meu andar gente, tá quebrando. Quebrou. Morreu. Meu Deus do céu. Caraca, velho, eu tô... Galera, eu tô errando tudo. Meu Deus do céu. Nossa, matei. Finalmente, velho. Caraca, depois de me errar 45 tiros, eu matei o cara. Galera, eu errei uns 5 tiros nesse maluco. Uns 5 tiros nesse maluco eu errei, velho. Meu Deus do céu. O cara ainda tinha P90, eu não entendi. Esse cara era bem noob. Ainda bem que ele era noob, né? Porque se fosse um cara que jogasse bem, eu tava ferrado, gente. Ferrado mesmo. Ó o cara ali, mano. Ô, louco. Nossa, mano. Tomou da janelinha. Tomou da janelinha. Tomou da janelinha. Aí tu tomou da janelinha, Anderson. Nossa, galera. O Anderson tomou uma aqui que ele nem viu de onde veio. Eu construí até errado. E pra variar, tem um cara em cima de mim. Tem um cara aí em cima de mim. Vamos achar esse garotão. Eita, preula. O maluco surgiu aqui, velho. Que bosta. Mandar um take the elf. Take the elf fake, né, gente? Take the elf da season 7. O fake. Ai, velho. Beber esse shieldão aqui na humildade. Gente, eu só peguei esse sniper mesmo porque eu tô com espaço sobrando. Porque geralmente eu não tô jogando de sniper não, galera. Eu tô preferindo jogar de M4, pump e SMG. Tá melhor. Pegar o material aqui, né, gente? Que material é uma coisa sempre bem-vinda. E, nossa, os caras não luteou essa parte do prédio. Ele só luteou. Nossa, velho. Aí é GG. Deixar sniper aqui pra trás, né, gente? Como eu falei pra vocês. Tô preferindo jogar só de 12 M4 e SMG. Tô jogando bem melhor. Tô ganhando mais partidas. Porque de sniper você às vezes acaba errando tiros. Que, tipo assim, o cara tá com 12 de vida. Você tenta matar o cara de sniper e erra 5 tiros. Acaba levando dano pro cara. E era simplesmente... Era simplesmente você dar um tiro nele e ele ia morrer. Qualquer tiro, tá ligado? E você fica tentando acertar de sniper. Então, por isso que eu tô preferindo agora levar M4, tá? 3 killzinhas já, ó. Tem um cara ali no balãozinho. Errei o tiro. Mas não tem problema, gente. Tem numa... Ó, tem cara aqui, ó. Nossa, o cara tá boiando, né? E eu também. Errei 40 tiros. Acertei só um, né? Mas beleza. Vamos ruxar. Opa, chegou outro cara. Nossa, miei. Miei muito esse cara aqui. O Krampus, o demônio do Natal. Pra quem não sabe, Krampus é meio que o demônio do Natal. E o cara tá aqui, então melhor eu concentrar. Errei. Nossa, mano. Esse cara é imortal, gente. Oxi, véi. Nossa, aí o cara... Ó, tem outro cara aqui, mano. Errei. Quebra... Nossa, que bala que você tomou, quebra-nozes. É a tiranoses agora, né, gente? Não é mais quebra-nozes. Opa. O que é isso, mano? É que o maluco de torreta nervoso. O cara tá como aqui de torreta? Ai, meu Deus do céu, eu morri. Nossa, mano. Ô, na moral, se esse maluco estragar meu vídeo, velho... Não, sai fora, mano. Tu não vai estragar meu vídeo, seu bosta. Que cara é otário, velho. O cara meteu a torreta ali, mano. Aí lascou, né? Vira, 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 vira. Ah, veio Scar, pelo menos. Não veio virar... Ah, mas eu preferi um vira-vira, hein? Eu preferi um vira-vira do que uma Scar nessa hora, galera. Falar pra vocês. Mas não tem problema. Vamos usar o nosso kit full? Tem dois caras me assistindo. Agora só tem um. Só porque eu falei e o cara saiu. E o Krampus, eu perdi a kill daquele Krampus, galera. Ele fugiu ou ele morreu pra aquela jaqueta estelar, não sei. Ou ele fugiu mesmo. Não sei. Aqui, ó. Tem o cara aqui e matou o cara... Eita, Preula. Eu pensei que ele tinha matado o maluco da torreta, mas morreu. Nossa, galera. Eu pensei que esse cara que eu matei agora tinha matado o cara da torreta, gente. Só que ele não tinha matado. Nossa, aí tem a Kzinha. Humilde, melhor que Scar, galera. Ah, tem a K roxa aqui, mano. Meu Deus, velho. Galera, eu tô preferindo a K. Pra quem não sabe, eu prefiro a K do que a Scar. Porque a Scar, sei lá... Ela tá espanando muitos tiros. E a K, ela dá mais dano, né? Tem uns aviãozinho lixo ali que eu não vou atirar nele. Porque eu não quero chamar a atenção, né? Mas a gente já fez 6 kills em torres, galera. Ó, tem cara aqui. Nossa, mano. Que esse cara tá boiando, né, velho? Que esse cara tá fazendo? Nossa, mano. Coitado. Que isso, velho? É o cara aqui, galera. Oxe, velho. Cara brisadão aqui no avião paradão. Nossa, 11 kills, galera. 11 kills em torres. Pegar uns paletes dourados ali. Ih, mano. Aí fechou, galera. Fechou. Mano, tem um cara de motoca aqui, gente. Meu Deus do céu. Batatão, né? Tinha que ser batatão. O cara tá de motoca. Meu Deus do céu. Vou matar esse cara da motoca. Opa, tomou. Tomou 46. Nossa senhora. Aí tá espanando o que sabe essa arma, hein? Tá espanando o que sabe. Ai, quebrei a motoca do cara. Tomou mais um. Nossa, esse cara tá com um de vida, velho. Não é possível. O cara tomou duas de 48, velho. Esse cara tá meadaço, galera. GG pra nós. Nossa. Ah, mano. Mentira que eu errei, né, velho? Mentira que eu... Mentira que eu errei. Galera, quase. Se eu tomasse dano pra esse cara, galera, eu juro que eu quitava dessa partida. Eu juro, mano. Caraca, o que que eu fiz? Mano, subi no fortátil aqui. Olha o Mauro, galera. Esse aqui é o Mauro, fi. Será que dá pra usar essa aqui, Cante, pra fazer o pad? Eu vou testar, gente. Eu vou tentar. Se der, eu vou ficar feliz. Tentar aqui. Editar aqui. Se eu não me engano, é assim. Eu não lembro muito bem. Faz muito tempo que eu não faço. Tem que fechar aqui em cima, eu acho, né? Colocar o pad e voltar aqui pra... Eita. Voltar pra trap. Botar aí. Fechou, galera. Vamos lá. Nossa, funciona, gente. Que da hora. Que da hora. Top, mano. Dá pra fazer isso ainda só se você tiver o Mauro, mano. O Mauro, pra quem não sabe, eu chamo o fortátil de Mauro. O Mauro, fi. Meu inscrito que me inspirou a chamar de Mauro. Esse cara aqui tá miado, né? Provavelmente... Ah, mano. Nem fudendo que eu fiz isso, cara. Ah, mano. Nem fudendo que eu fiz isso, né, gente? Na moral. Ai! Galera, trocou pra trap do nada ali. Não sei o que aconteceu. Se eu usar meu mini shield, o cara provavelmente vai estar se curando ali também, né? E a única coisa que eu tenho a fazer é recarregar minhas armas e chorar pra bazucada que eu mesmo me dei. Nossa, galera. Nossa, galera. Noguei demais, mano. Bazuca... Caiu? 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 Opa. Ai, tô caiu. Nossa, o cara demorou um ano pra cair. Nossa, morreu, parceiro. O quê? Nossa, mano. 42? 4 de vida, gente. Mano, o cara construiu a rampa na minha frente. Bem na hora que eu bazuquei, gente, o cara fez a rampa dele exatamente na hora que eu bazuquei. Esse cara é um... Eita! Apareceu que a pirâmide era dele e depois apareceu que era a minha. Beleza, né? Vou usar meu kit full aqui. Galera, vocês... Mano, na moral. O cara construiu a rampa certinho na hora que eu bazuquei, velho. Esse cara é muito cagado. Cadê ele agora? Ah, acho que ele tá aqui embaixo, gente. Eu vou bazucar e tentar dar um tiro nele. Quer ver? Deixa eu só recarregar minha arma aqui. Aí. Eu vou bazucar e tentar dar um tiro nele. Vou descer aqui, ó. Se liga. Bazucar. Bazuquei. Pô. Ai. Nossa, boa. Boa, boa. Recarregar minha rocket. Pegar... Cadê as balas aqui? Pegar as balas dele. Tô full bala de M4. Full bala de CMG. Esse cara aqui ainda tinha chudinho. Peguei o chudinho. Ah, não. Peguei o chudinho, não. Vai. Pensei que eu tinha pegado. Eu tinha pegado não sei o que ali. Tá bom, mano. Esse cara aqui é imortal, né, velho? O cara não morre, mano. Meu Deus. O cara tomou 40 tiros, velho. Morreu. Ai, mano. Ninguém sobrevive a essa técnica. Ninguém sobrevive, mano. Ó, opa. Tomou. Nossa. Aí você tomou a famosa, né, velho? Aí você tomou a famosa bazucada, né, parceiro? Mano, tem quatro caras vivos, galera. Como assim quatro caras vivos? Os caras estão namorando, velho? Os caras devem estar namorando, porque não é possível, gente. Oxe. Quatro caras vivos. Não, mano. Eu fiz isso de novo. Eu fiz isso de novo. Mas, de novo, o que que eu tô fazendo da minha vida? O cara aqui do meu lado. Se eu editar, eu mato ele. Ai, saiu bem na hora, hein. Saiu em cima da hora o garoto. Mano, eu vou meter a fuga, gente. Eu só vou esperar o momento certo. Tampar aqui em cima, meter a fuga. É fuga, galera. Cai aqui no meu pad, ó. Cai aqui dentro. Usar meu kit full. Nossa, a safe, gente. A safe já tá andando. Eu vou ter que ser mal, mano. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Por favor, por favor, por favor. Deu tempo? Deixa eu recarregar minha rocket. Aí, vambora. Caraca, gente. Ai, o cara caiu ali antes de mim. Eu vou cair aqui no fortátil e usar a quicante. Uai, a bazuca não tinha carregado? Tá dando esses bugs agora? A bazuca tá... Tem que carregar... Tem que ficar duas horas com a bazuca na mão pra carregar. Não tô entendendo. Ó, o cara morreu pra tempestade. Só que os caras ainda tá namorando, porque não é possível, mano. Cadê os caras, gente? Os caras sumiu. Os caras literalmente sumiu. Não é possível, velho. O bazuca... Nossa, GG. Morreu, parceiro. Aceita. Aceita sua morte aí, porque tu morreu, mano. Tomou bazucada. Tomou bazucada, GG, mano. Tomou bazucada, GG. Ai, não, velho. Ah, eu falei que os caras tão namorando, mano. Os caras só tinham... A safe, a safe, meu Deus do céu. Gente, que momento... Ai, GG. Coloquei a trap. GG, gente. Mentira que não foi a trap. Mentira. 11 kills perdi. Ah, não, mano. Na moral. E aí But now they tell me I switched up Take this backwood To the face Then grab my cup Shawty say she coming through She on the way to fuck It's a lot of luck Oh, Such told me I changed her Homeroom Manila Oh, baby. David Okay, she accountable And she comes through Like the woman I love She comes through And she will Crazy Stop